Há o tempo! Em 2020, tanta coisa mudou, mas as lembranças dos bons momentos continuaram fazendo a diferença em nossos corações. E olha só quanta lembrança boa! Os encontros foram adiados, assim como as visitas e a convivência diária. No lugar deles, a saudade entrou em cena e virou parte de nossa rotina, mas em breve estaremos assim, juntos, mais uma vez. A equipe da Medicina Preventiva da Unimedio Bar agradece a cada um que faz parte dessa história. E pode esperar! Logo, logo, vamos nos reencontrar! Unimedio Bar. Cuidar de você. Esse é o plano.